Eu tenho que avisar ao meu mestre que o grande rei Hydra está ficando mais fraco Está finalmente na hora de a gente tomar o reino do Hydra para nós Eu sou bem forte, mas sozinho não sou capaz de derrotar todos Mas o meu rei será capaz Com todas as valquírias a gente tem um poder muito grande e vasto Meu mestre está me esperando Por enquanto estamos em uma simples lenda Mas isso não é o suficiente para um rei Mestre, chegou a hora de nos vingarmos do rei Hydra Finalmente chegou a hora de nós mostrarmos o nosso poder Finalmente eu e minhas valquírias e você meu lorde Iremos tomar tudo para nós novamente Cansei de viver nesse deserto Eu não aguento mais isso Isso não é um hábito de um rei Isso aqui não é mais necessário para mim Sim meu lorde e valquírias Chegou a hora de nós tomarmos o reino Hydra A força Nós somos poucos, mas somos o suficiente para tomar aquele reino Eles estão enfraquecidos Seus exércitos foram derrotados Agora tem poucos protetores meu grande rei Chegou a hora de tomarmos o que é nosso por direito Concordo com você A gente tem que tomar tudo isso para nós Eu estou cansado disso tudo Eu, um rei vivendo no meio do nada Isso é muito humilhante para mim Vamos minha valquíria Que meu servo Temos um reino para tomarmos A força Finalmente chegamos A última batalha que a gente teve aqui foi realmente tensa E aí meu servo Meu lorde Agora Nós teremos que reconstruir toda esta área Se nós conseguimos ganhar desse Dessa Hydra idiota Mas não tem problema Vamos tomar nosso reino a força novamente Meu rei Como devemos atacar desta vez A última vez a gente chegou batendo pela porta E não deu muito certo Tivemos muitas baixas E fomos exilados Para aquele deserto infernal Eu não aguento mais viver naquele lugar Meu rei O que devemos fazer desta vez Para termos resultados diferentes Você tem razão meu caro lorde Da última vez Da última vez Fomos impossível E por isso Perdemos toda a nossa tropa Só restando nós Agora Temos que ser mais inteligentes Apesar deles estarem Enfraquecidos Eu tenho certeza Que eles ainda são bem poderosos Não podemos arriscar Não podemos arriscar A toa Temos que ser inteligentes Rolar um plano de ataque Onde nós pegaremos Um de cada vez Acabando com a raça E com toda a proteção Daquela Hydra miserável Ei de fogo Ei de fogo Tá quente ainda Tá Onde zelo Gelo Aí tá gelado Ei Onde fogo Onde fogo Mas Você tá sentindo a energia Os fogos exalando Onde gelado Onde gelado Fica frio aí Mestre Eu tô sentindo que algo Estranho Está por chegar Eu não sei o que é Mas é bom Mandar os quartos Ficarem alertas Bem irmão Eu tô achando a mesma coisa Mestre Não Escute Escute Pede 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 pros guardas Ficarem alertas Algo 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 estranho Está por vir Tá bom meus subordinados Guardas Fiquem alertas É Não sei o que tá acontecendo Mas é o que eles estão dizendo Eu vou escutar Fiquem Totalmente alertas Posso acer Que algo estranho Está prestes a acontecer Sim mestre Ei peraí Mestre Mestre Mano gelado também Fica esperto Fui gelado Se não Quase cair Rapaz Fica esperto gelado Se não acontecer alguma coisa Tu vai ver Fica frio aí Ei Tá bom mestre Tá bom Você que fica alerta Seu cabeça quente Cabeça de fogo Olha Está saindo fumaça Sua cabeça Está saindo fumaça Fica frio aí Na verdade Pra você ao contrário Fica quente aí Lorde demônio Faça assim Você pega os primeiros guardas Desprovido Eu acho que são cães divinos Mas isso não tem problema Mas Você tem que pegar eles O mais rápido possível Pois Apesar de eles serem fortes Eles sempre estão distraídos Com brigando entre si Aqueles dois nunca foram bons amigos Então eu confio em você Lorde Você vai acabar com a vida deles O mais rápido possível Sim meu rei E vou indo Prepare pra fazer a investida Enquanto eu acabo com esses cãezinhos Idiotas Cãezinhos Cadê vocês? Cadê? Vem cães Para a festa Seus idiotas Os cãezinhos fracos desse Vem Me siga Vem Igor Ah Um já foi derrotado Com poucos ataques Você também? Ah Não vai fugir de mim Vem cachorrinho Vem Tô doido pra cá Paco Ative esse É Parece que essa batalha Foi terminada já Os guardas de trás Já foram eliminadas Só tem os dois golems O de fogo E o de cheiro agora E apenas A Hidra Agora É ver de vocês Amazonas Vocês tomaram conta É nossa hora De mostrar Serviço Pro nosso rei Detraí-la Que isso Outro mesmo Que isso Ele não é afetado Pelos nossos ataques Vem cá Da lança A sua vez Até Deixem-la Atacar ao mesmo tempo Meu Deus Meu Deus Então Ah Um ataque Só Só falta de lava E a Hidra Decidir Quem é o verdadeiro rei Deste reina É claro Que você Estava envolvido Nisso Né Caveira Já que só falta eu Venha logo Resolver isso Não é mesmo Já que você Quer tanto Venha Acabarei com todos Tá bom Esses dois Já são suficientes Pra me acabar Com você Hidra Você tem dois Amiguinhos Que isso Hidra Não me decepcione Tanto assim Subordinado Dele Sobreviveu Mais que A própria É fazer O que Né Eu que sou Verdadeiro Rei Deste Reino Finalmente Temos O reino De volta Agora Temos Que expandir O nosso Território